Por incrível que pareça, vivemos num mundo onde existe agora uma trilogia de Venom. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui pra falar sobre Venom, a última rodada, filme dirigido pela Kelly Marcel. Mas antes, eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, na minha breve retrospectiva sobre os filmes do Venom aqui do canal, que é essa empreitada que o Aviarad tanto insistiu por anos, desde literalmente o terceiro filme do Saint-Rémy até a quebra aí de algumas gestões, linhas do tempo e o franquias, né? Começou com Andrew Garfield, aí ia ser um filme solo, acabou virando esse projeto totalmente isolado com o Tom Hardy, que por si só iria expandir pra seu próprio universo de vilões do Homem-Aranha. Isso também acabou não acontecendo, mas nós tivemos um sucesso bem surpreendente e inesperado pra esses dois filmes. Eles fizeram muito mais do que eles custaram, ambos saíram com lucro, mesmo em períodos difíceis do cinema. Então, diante de tudo isso, é claro que o Aviarad, a Sony e seu braço aí da Marvel iriam apostar num terceiro filme do Venom, trazendo de volta o Tom Hardy como o Ed Brock e o symbiote que era um grande vilão do Homem-Aranha, agora ele se transformou numa espécie de piadista, né? Esses filmes encontraram um pastelão, uma galhofa que agrada bastante uma parcela dos fãs. E o terceiro Venom, ele é anunciado em 2022, um ano depois do sucesso avassalador do Homem-Aranha sem volta pra casa, que tinha uma participaçãozinha do Venom do Tom Hardy, né? Numa pós-créditos, acho que por insistência aí de Aviarad e de Amy Pascal, o Kevin Feige deve ter com muita relutância aceitado essa participação. Então, o Venom teria o seu terceiro filme com o lançamento previsto pra esse ano, 2024. E pra dirigir, dessa vez, né? Eu sinto que os filmes do Venom têm uma trajetória muito curiosa em que eles escolhem pra dirigir. Chegaram a falar com o Andy Serks, mas ele tava meio ocupado com o The Batman, o próprio Ruben Fleischer já tinha um outro projeto, que é o Truque de Mestre 3. Então, eu acho até poético. Na verdade, eu podia jurar que o Tom Hardy ia ser o diretor do filme, que ia ser a estreia dele, mas a estreia acaba sendo da roteirista Kelly Marcel, que tá envolvida desde o primeiro filme, escreveu o segundo, meio que encontrou o tom certo pra essa versão do Venom. Ela faz a sua estreia como diretora, numa decisão que é muito apoiada pelo Tom Hardy, que é produtor do filme, co-roteirista junto com ela também. E você tem aí filmagens programadas pra junho de 2023, que são interrompidas no mês seguinte, por conta da greve do Sindicato dos Atores. E também a gente teve a greve dos roteiristas um pouco antes e depois, né? Então, foi um filme que foi muito afetado pelas duas greves, teve sua estreia adiada. E quando a gente para pra assistir o filme, né? Teve um orçamento de 120 milhões de dólares. Imagino que 100 milhões de dólares era um orçamento normal, mas esses 20 milhões são um acréscimo por conta da paralisação das greves, né? Porque, de qualquer forma, você ainda segue pagando o pessoal. E o resultado que chega aí nos cinemas, o Venom, a última rodada, eu tô vendo com um pouquinho de atraso, é, certamente, o filme do universo Venom, com todos os defeitos e acertos ocasionais. Porém, nesse caso, eu acho que ele sofre um pouquinho mais, porque ele inventa de querer, ao mesmo tempo, né? Seguir uma comédia pastelão e espalhafatosa, tentar se levar um pouquinho a sério demais. A história do filme segue Ed Brock, vindo por Tom Hardy, que foge pelo país com o simbionte Venom após os eventos do anterior. A caçada pela dupla é intensificada quando invasores alienígenas são enviados por uma entidade misteriosa. É engraçado, né? Quando você fala de fazer um filme do Venom, eu penso, beleza, o Carnificina é o vilão. Aí eles não usaram o Carnificina no primeiro, conseguindo inventar um outro vilão simbionte aí. Aí no segundo é o Carnificina, beleza, é o que todo mundo queria. O que sobra, né, pra um terceiro filme do Venom? A lei do próprio Homem-Aranha, que eles não podem usar ainda. Ou nunca, talvez. Enfim, bom, a Kelly Marshall e o Tom Hardy, eles se esforçam aí pra encontrar um novo vilão, um novo antagonista, e eles fazem isso na figura desse Null, que é uma presença misteriosa, que nos quadrinhos é o criador dos simbiotes, é como se fosse o deus dos simbiotes. E ele é venido pelo Ant-Certis, né? Achei uma decisão interessante colocar o diretor do segundo filme pra emprestar sua voz e feições ao Null, mas eu já adianto que é um vilão muito make-up-truth, ele nem aparece direito no filme, ele fica só como a promessa de algo maior, que a gente meio que sabe que não vai acontecer. Eles já estão vendendo esse filme como encerramento de saga, o final épico, pra quê, né, sugerir um outro vilão, um vilão que tem uma presença interessante, apesar de ele parecer uma cópia meio mal feita do Morbius, mas que fica por isso mesmo, né? Ele atua nesse filme através de alguns lacaios, uns monstros de CGI, meio genéricos em design, mas até que bem gráficos, violentos em execução, tem um sanguinho aí até pra um PG3 que me impressionou, mas é o Venom e o Eddie, basicamente, fugindo de monstrões o filme inteiro, variações meio mal feitas do monstro do Cloverfield, pra ser sincero, que nem é um grande design pra começar. Então, é um filme de perseguição, é um road movie, ao mesmo tempo em que o Venom e o Eddie são perseguidos pelo governo, né, você tem um militar malvado, vindo pelo tio Etel e Diofor, e uma cientista curiosa, vindo pela Juno Tempo. Então, dois personagens bem desinteressantes e que gastam tanto tempo com exposição, com personagens explicando as coisas, o filme abre com esse Null vomitando informações sobre quem ele é, o que ele vai fazer, o que tem que acontecer pra ele ser libertado, falando pra, sei lá, pra tela, pra quem estiver ouvindo, e você tem essa nova informação de mitologia que o Venom e o Eddie criaram um códex, ou alguma coisa que vai ser importante pra libertar o Null, e justamente por isso ele manda esse exército de monstros atrás do Eddie e do Venom. Aí eu pensei, putz, pra que complicar tanto esse conceito que só funciona pelo humor, pela simplicidade e pela overperformance do Tom Hardy, né? Quando você coloca esse elemento aí de que tem algo muito maior em jogo, que o destino do planeta Terra tá sendo ameaçado por esse vilão misterioso, aí você vê que o filme quer se levar mais a sério, eu sinto que dos três filmes, esse é o que mais se assemelha é um filme de verdade, sabe? É um filme de cinema, assim, pelos enquadramentos, pelas entregas, e até pela forma como os atores, com a exceção do Tom Hardy, são dirigidos aqui. Eu sinto que a Kelly Marcel quer que você leve o Venom um pouquinho mais a sério, o que é muito difícil quando você tem um intervalo de dois segundos o Venom transformando o cavalo numa criatura simbiote pra depois ver um ser humano aparentemente possuído dentro de uma cela, numa estética meio Stanley Kubrick. Então, assim como o Tom Hardy e o simbiote alienígena, a direção e a condução do filme parece que são feitas por duas entidades bem diferentes. E por um lado, a Kelly Marcel até que faz um bom debut aí como diretora, ela tem ideias interessantes, ela sabe como dar introduções e payoffs pra todos os personagens, por mais desinteressantes e vazios que eles sejam no papel. Um exemplo, essa cientista da Juno Temple tem todo um backstory do irmão dela que morreu, atingido por um raio, e a forma como ela tenta superar isso ao longo do filme inteiro é bem bobo, mas é eficiente. Se você olhasse do papel arcos de personagens desse filme, todos estariam completos, todos estariam até que bem feitinhos, e olha, de novo, pra uma estreia que tem tantos efeitos, tantas cenas de ação e uma escala que tá almejando algo maior do que os dois primeiros, eu diria que a Kelly Marcel até que mandou bem. Não é um filme mal dirigido de forma alguma, não é um filme desleixado, eu acho que até tem bons momentos do diretor de fotografia Fabian Wagner, e essa trilogia do Venom é oficialmente muito melhor fotografada do que os três filmes do Tom Holland, sim, com toda certeza, quando você tem Robert Richardson, Matthew Libatik e o próprio Fabian Wagner, que é um cara bem competente, tem uma garantia aí de algo que, no mínimo, visualmente vai ser interessante. Eu até gosto de uma cena específica onde o Venom e o Eddie estão fugindo do exército, dos personagens do Trattle and Jophor, e o Venom vai saltando de animais diferentes dentro de um lago, então você vê um sapo Venom, você vê peixe Venom, e é uma condução interessante, eu até acho que ela consegue aproveitar um pouquinho mais o gore, a violência, você vê o Venom comendo cabeças finalmente nesse filme aqui, então, pelo menos tem isso. Agora, quando o filme está sendo dividido entre o Eddie Brock, que é muito engraçado, o Tom Holland manda muito bem nessa parte, essa busca do governo pelos alienígenas, essa aliança do Noah com os monstros, toda essa conspiração envolvendo Área 51, uma família hippie cruzando os Estados Unidos, e por algum motivo o Venom encontrar a moça do mercadinho da esquina em Las Vegas para eles dançarem música do ABBA, aí você começa a entender que esse filme está meio fora de controle, você começa a ver os efeitos na greve de roteiristas, porque as cenas parecem que não casam, os eventos vão indo de um lugar para o outro sem a menor coesão, sem o menor sentido, e esse desbalanço de Tom, do humor extrapolado, que é muito bom, eu gosto, tem uma piada recorrente do Eddie Brock perder os sapatos, que é bem divertida, com esse elemento um pouquinho mais sério, essa exploração da mitologia dos simbiosos que está exigindo que você traje com seriedade, esse balanço não funciona muito para mim, e vai caminhando para uma conclusão que pode até parecer meio correta do que ela está propondo, mas que é feita de uma forma tão... vai, acaba, acaba logo que eu não quero mais, que até puxa um sentimentalismo barato, que não funciona e não cabe nessa franquia, eu quase tive a impressão de que apesar de que o Tom Hardy adora o Venom, ele gosta da personagem, que ele não aguentava mais, ele queria se livrar disso o mais rápido possível e voltar a trabalhar com diretores renomados como ele estava fazendo há alguns anos atrás. Esse pôster aqui, terrivelmente photoshopado do Venom 3, é meio que a vibe que eu tenho do Tom Hardy durante esse projeto aqui. No mais, pessoal, o Venom, a última rodada, ele é bem desconjuntado, ele não faz muito sentido, ele mistura comédia, sentimentalismo e uma plot sci-fi muito séria que não parece combinar muito pra mim. Você tem bons momentos do Tom Hardy, como sempre, ele é o grande fator pra se conferir esses três filmes aqui com toda certeza. Eu acho que o segundo é o que alcançou a simbiose melhor do humor, da ação, da irreverência que o personagem tem, muito melhor do que o primeiro e especialmente melhor do que esse terceiro. Na minha opinião, apesar de alguns bons momentos, ele é facilmente o pior da trilogia. pra Venom, a última rodada, eu dou uma nota 4. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Venom, a última rodada e das cenas pós-créditos que o filme tem. Tem duas cenas pós-créditos que prometem continuações, né? Por algum motivo, esse filme tá sendo vendido como uma conclusão, mas tá deixando algumas pontas soltas aí pelo caminho, né? Uma cena delas, inclusive, num tom de ameaça, num tom onde um personagem literalmente fala vocês vão assistir. Eu podia jurar que era o Aviarad falando isso. Mas, enfim, deixem nos comentários depois, pessoal, o que esperar agora de próximas encarnações do Venom no cinema. Talvez agora, por favor, voltando como um vilão? Certo, pessoal! Obrigado pela visita e até a próxima sessão!